O que é o Reginaldo Andrade? É parte da carreira desse baiano, de 49 anos, que segue muito ativo. Na terça-feira, dia 11 de agosto, ele enfrenta em Recife o pernambucano Luciano Todo Duro. Será o sétimo duelo entre os eternos rivais. A reportagem de à tarde decidiu, então, acompanhar um dia da preparação do pugilista baiano. A oportunidade, afinal de contas, é única. A luta em Recife e a revanche no final do ano, em Salvador, serão os últimos combates da carreira desses ícones do boxe nordestino. Não dá para dizer como vai ser o dia de Holyfield. Dessa vez, por exemplo, ele decidiu começar pelo boxe. Às 8h30 da manhã, foi para a Academia do Popai, na Fazenda Grande do Retiro, em Salvador. A equipe dele tem o Sparring, o Sérgio Pestinha. E o treinador, Edmar Ferreira, o Popai, quem toma conta não só da carreira, mas de quase tudo na vida de Holyfield, é o ex-boxeador Charles Nascimento. Ninguém da equipe ganha dinheiro. Holyfield, para começar, não tem patrocínio algum. O material esportivo com o qual vem treinando, por exemplo, foi doado por um comerciante. Tudo é feito assim, por conta da amizade. É isso, está aqui, o segredor aqui, colocou, trabalha mais, bom, não conseguiu mais. Ele está botando onde você está com a mão baixa. Então vamos trabalhar isso aí, faz esse trabalho aí, bom, que feita. Vai para o carro que não acerta, bom, está botando o gancho, mas não está botando direto. Paulo botou direto. Bom, pela, Sérgio, onde está a mão dele, baixa. Holyfield já cumpriu um objetivo, saiu dos 111 quilos que tinha em março para os 86 cobrados na luta. As dificuldades foram superadas por uma qualidade que Holyfield diz ser coisa de baiano e não de pernambucano, a determinação. Bom, muito bom. Glória a Deus. O treinamento termina ao meio-dia. A carona e o almoço são por conta do empresário, no escritório dele, no bairro da Caixa d'Água. Além de ajudar a Holyfield, ele também faz próteses dentares. Para mostrar que tudo na rotina de Holyfield é inesperado, o almoço, a uma semana da luta, é uma feijoada. Mas você que não pode comer, porque eu sei o empresário. Ah, tá. Ah, negão. Agora, negão não começou isso, não. Agora só que... Ele está com medida aí? Não, ele não pode. Isso aí fica crento. Depois da feijoada, Holyfield se despede, argumenta que está acordado desde as 5 da manhã e avisa que vai dormir um pouco. Essa, na verdade, é uma obrigação do pugilista. Até por conta da idade, ele é orientado a descansar antes do treino da tarde. Nossa, é demais. É um dia, né? É um dia, né? É um dia, né? É um dia, né? Duas horas depois, Holyfield já está na Praia do Cantagalo, na cidade baixa de Salvador. O pugilista e o empresário vieram aqui para encontrar um amigo, que estava fazendo aniversário. Holy quer aproveitar o sol para correr na areia e fechar assim o treinamento da tarde. Estamos em plena segunda-feira e a Praia do Cantagalo está lotada, entupida de gente. Holyfield não escuta o conselho de ninguém. Quer correr a si mesmo, sabendo que vai ser parado o tempo todo para as pessoas na praia. Legal! A corrida acaba às quatro da tarde. Aí, com a praia ainda mais lotada, o assédio é total. Ainda que diga que está preparado, Holy não tem tudo pronto para o duelo em Recife. Há menos de uma semana da luta, ele ainda não tem uma sapatilha, item que é obrigatório. A doação veio do amigo Beto, dono do Centro Cultural do Cantagalo. O dia está chegando, você vai perder, não porque eu mereço, não porque eu vou ganhar de presente, não porque eu vou acima de você, eu vou lhe bater, eu vou lhe pegar, eu vou lhe mexer, eu vou lhe assustar, porque eu sou a Bahia. Depois de um dia inteiro com Holyfield, não é difícil entender porque ele se diz pronto para a guerra. Com ele não tem tempo ruim. Essa cara amarrada aí é só fachada para a câmera. Podem vir as dificuldades, a falta de recurso, que ele vai para cima com um sorriso que desarma mais que o seu porte físico. Vá lá para Recife, enfrentar mais uma vez o seu eterno rival. O resultado da luta? Uma boa. Alguém ainda se importa com isso?